Música Você não sabe do outro, você não sabe o que se passa Você não sabe do outro, você não sabe o que se passa Então seja gentil, que às vezes sem a gente basta Você não sabe do outro, você não sabe o que se passa Você não sabe do outro, você não sabe o que se passa Então seja gentil, que às vezes sem a gente basta O dinheiro perdeu o emprego e as contas tocaram de chegar Contem-me lá pra dormir mais cedo, pra dar fome que sente não pensar Contem-me e mistura o bebê, com remédio de casa do bebê Enquanto ela lhe abre uma vida, no leito de uma aldeia Cada um carrega a sua luz, com certeza eu tenho a linha Tem dias que eu me perco na luz, tem dias que eu tô tão sozinha Mas eu tento sempre me lembrar do meu mantra, da minha noção Nesse mundo tão cheio de azar, gentileza é sempre assim Você não sabe do outro, você não sabe o que se passa Você não sabe do outro, você não sabe o que se passa Então seja gentil, que às vezes sem a gente basta Você não sabe do outro, você não sabe o que se passa Você não sabe do outro, você não sabe o que se passa Então seja gentil, que às vezes sem a gente basta Eu tô tentando te entender, eu tô tentando te enxergar Eu tô tentando compreender, vivendo no seu lugar Eu tô tentando te entender, eu tô tentando te enxergar Eu tô tentando ser melhor, vivendo no seu lugar Cada um carrega a sua luz, com certeza eu tenho a linha Tem dias que eu me perco na luz, tem dias que eu tô tão sozinha Mas eu tento sempre me lembrar do meu mantra, da minha noção Nesse mundo tão cheio de azar, gentileza é sempre assim Você não sabe do outro, você não sabe o que se passa Você não sabe do outro, você não sabe o que se passa Você não sabe do outro, você não sabe o que se passa Então seja gentil, que às vezes sem a gente basta Você não sabe do outro, você não sabe o que se passa Você não sabe do outro, você não sabe o que se passa Então seja gentil, que às vezes sem a gente basta Basta, 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 basta Basta, 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 basta Basta, 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 basta E aí